Chegou a hora de escolher onde você quer estudar. Participe do Processo Seletivo 2016.1 da UFRB, a sua Federal do Recôncavo. São sete centros de ensino em seis cidades e, neste semestre, estão abertas 1.455 vagas em 31 cursos. Faça sua inscrição de 11 a 14 de janeiro no site sisu.mec.gov.br. Venha para a UFRB! A UFRB!